E bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução seja muito bem-vindo muito bem-vinda mais um episódio do mentira do perrengue o seu programa semanal sobre finanças e hoje o episódio está dedicado para os papais, para os tutores, para aqueles que cuidam de suas crianças porque está chegando aí uma data muito especial que é o dia 12 de outubro e não tem para onde correr, a gente vai ter que dar presente para a criançada mas isso não pode afetar o seu orçamento, a sua vida financeira. Então fique com a gente que a sessão é muito importante para vocês. E a criançada já fica esperando o dia das crianças, já escreve ali o que elas querem, até é importante a gente falar sobre isso de você que já acompanha o perrengue, sabe da importância do planejamento, de anotar, de acompanhar, de poupar para comprar aquilo ensine a sua criança isso também, é extremamente importante, a gente já falou da educação financeira para crianças os pais, os tutores, quem cuida dessa criança, é importante trazer essa criança para esse tema acho que vai ser até uma das nossas dicas aqui, trazer essa criança para esse tema porque, poxa, que legal ganhar o presente do dia das crianças, é maravilhoso mas é importante a criança já começar a entender dependendo da idade até ela pode contribuir com esse presente ela pode vender algo que ela tem, que ela não está usando para complementar o valor do presente existem N possibilidades, hoje a gente vai trazer algumas dicas para você presentear o seu filho, o seu sobrinho o seu neto, sem se apertar financeiramente exatamente, e aí, ó, para essa câmera aqui ah, foi então, vamos começar aqui sobre, realmente, a parte da importância de planejar os gastos para essa data então, antes de sair correndo, né, para comprar aí o presente para aquela criança ou para aquelas crianças é muito importante verificar o seu planejamento financeiro para que não haja furo, para que essa compra, né, essa compra não vire aí um problema financeiro porque o maior presente que nós podemos dar para as nossas crianças é uma estabilidade financeira dentro de casa então, não meta os pés pelas mãos por conta de presentes no dia da criança e aí a gente acaba ficando ansioso para agradar as crianças, né querendo ali dar o melhor presente aquele presente que ele quer e a gente acaba, às vezes, atropelando as coisas atropelando as finanças e aí a gente trouxe aqui algumas dicas para que você não para que não aconteça isso aí na sua casa então, papel e caneta vamos dar um tempinho corre lá opa ou o próprio celular, né é quem pega papel? gente, eu sou muito velha, né eu amo papel e caneta eu gosto também acho que anotar a mão tem o seu valor tem, tem o seu valor mas enfim eu uso pergaminho, né você já está usando o que? Caderno? eu uso caderno não, é muita novidade a 4, às vezes nossa, isso aí está louco é muito moderno pergaminho é bom entregando a idade de 84 anos é, mas ó só vitalidade então, chega de conversa fiada vamos para a primeira dica ó, a primeira dica é o seguinte ó defina um limite de gastos parece ser óbvio, né parece ser bobeira às vezes, né definir um limite de gastos extremamente importante é você dizer o quanto que você vai gastar nessa compra, tá isso justamente para quê? para você não furar o seu orçamento ah, mas eu não coloquei isso no meu orçamento nem não comecei a fazer meu orçamento ainda então eu não tenho orçamento nenhum para furar ok defina mesmo assim o seu limite de gastos porque certamente tem outras compras que você precisa realizar e o ano ainda não acabou tem muita coisa pela frente então definir um limite de gastos é muito importante e a segunda dica é como qualquer outra compra de data comemorativa compre antecipadamente porque comprar presente no dia das crianças no sábado ou no domingo sai para almoçar com as crianças aí vão passar na lojinha ali para comprar não façam isso primeiro que vai ter tumulto segundo que você pode não conseguir encontrar aquilo que você foi comprar ou você pode comprar pela internet também estou eu aqui velho mandando as pessoas para a loja pode comprar pela internet também online mas não deixe para comprar muito próximo porque você vai pagar mais caro além do tumulto de ir pessoalmente mesmo comprando online você vai comprar mais caro porque preço de todas as coisas muito próximo quer ver Natal? nossa na época do ano comprar uva passas agora é um preço no Natal né quem é que consome uva passas não compra uva passas você lembra do episódio do Natal eu trouxe uma vasilhinha de uva passas para ele nossa fez mó desfeita mas enfim esse não é o papo ainda bota no arroz o uva passas meu Deus o que faz isso nossa tudo que chega essa época tudo que chega essa época mas enfim compre antecipadamente para evitar aí problemas financeiros e você ficar com essa dívida aí até o ano que vem até o próximo dia de dez vezes aí está chegando o próximo dia das crianças que está pagando ainda é não e além disso tem muita questão também se você deixa para comprar muito em cima da hora corre o risco de você não encontrar aquilo que você queria comprar para a criança né porque as coisas acabam também né os estoques são limitados né então corre esse risco também de você não encontrar o que você gostaria de comprar e aí poxa né realmente fica uma situação muito chata bom além disso a dica número 3 é faça uma boa pesquisa e quando a gente fala para fazer uma boa pesquisa foi o que a Patrícia acabou de comentar agora vai na internet né e na loja física é legal também mas compare com os preços da internet porque você pode justamente na loja fazer isso né você chegou na loja viu lá o presente viu o brinquedo que você quer comprar entra na internet geralmente as lojas possuem uma loja online e já faça ali mesmo a sua pesquisa talvez você encontre uma boa diferença entre o preço do brinquedo ali na sua frente e do brinquedo que está online ok então isso pode salvar aí o seu orçamento então faça a pesquisa online e na loja física e aí você faz a melhor compra acabei de falar sobre parcelas evitem parcelas porque isso pode comprometer o seu orçamento futuro então não compre o presente e faça lá aquele monte de parcelas porque primeiro que vai ter o encontro das parcelas como a gente já falou no episódio anterior né aquele encontrinho de parcelas e também estamos caminhando para as festas de final de ano daqui a pouco passou o dia das crianças novembro décimo terceiro e depois festa de final de ano é isso aí então vai emendar com a parcela do natal do réveillon daquela roupinha ó não façam isso o importante vou deixar uma dica aqui muito legal se você não tem ainda tenha o seu planejamento financeiro a gente está aqui no mês de outubro um mês ótimo para você já começar a estruturar o seu planejamento financeiro 2025 então você vai ter uma linha lá no seu planejamento 2025 presente dia das crianças e você já vai colocar uma verba para você guardar um valor mensalmente para esse presente do dia das crianças então se você guardar 50 reais todo mês quando chegar em outubro você tem o valor para você ir lá e comprar esse presente à vista ou a parte desse valor e aí a sua criança vai vender alguma coisa vai fazer ali um empreendedorismo para poder compor esse valor e você comprar esse presente junto com a criança então já ensinando a criança ali o valor do dinheiro do trabalho tudo isso então fica essa dica eu acho que ela é muito importante vai te ajudar muito e se você tem dúvida sobre como fazer o seu planejamento financeiro a gente tem episódios aqui falando sobre isso e é legal Patrícia você comentou da criança vender lá em casa os meus dois querem trocar o videogame que saiu o novo não sei o que das contas lá que é o melhor que tem beleza vamos comprar vamos mas já vendeu o que tem aqui em casa tem dois videogame aqui vende e aí o mais novo sempre o mais novo ele vendeu lá o videogame até por um preço bom e aí eu apliquei o dinheiro todo dia ele quer ver pai rendeu quanto rendeu quanto pai e aí rendeu mais não rendeu pouco hein pai rendeu pouco só isso só isso então assim isso é estimular a criança a pensar sobre investimento a pensar sobre rentabilidade a fazer dinheiro se desfazendo do que é antigo para poder adquirir um novo ter paciência exato esperar saber esperar aquela compra isso é muito importante para a formação das nossas crianças pense uma criança que hoje tem uma educação financeira é um adulto a menos que vai ficar endividado que vai pagar o preço pelo auto endividamento tá então vamos livrar a nossa sociedade desses endividamentos formando novos cidadãos com consciência financeira fica a dica isso aí bom então vamos voltar aqui ao nosso roteiro das dicas ó considere presentes criativos considere experiências com seus filhos ou com seus tutorados essa questão de ficar dando brinquedo 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 talvez não seja a melhor opção então talvez você possa dar para uma criança uma experiência de repente uma experiência de um bom livro um livro que realmente vai agregar para a vida dela de repente uma experiência de uma viagem que vai agregar para a formação dela a formação cultural dela a formação como pessoa de repente um presente que você possa elaborar fazer e entregar para a criança que vai te custar muito menos do que um brinquedo de prateleira de loja e vai se aproximar de maneira mais emocional vai reforçar os laços emocionais entre você e aquela criança e olha só pensando nisso fica uma dica também muito importante o Tesouro Direto ele tem um produto muito importante para a educação das crianças que é o Educa Mais de repente quem sabe esse não pode ser um presente muito importante para a criança que você quer presentear esse ano um título chamado Educa Mais que você pode aportar valores pequenos e pode compartilhar inclusive os aportes com familiares e amigos isso vai cuidar da formação dessa criança lá na faculdade é um dinheiro investido que ele tem como propósito garantir a educação de ensino superior para aquela criança então de repente esse presente pode ser um presente muito útil que você pode dar para a criança que você quer presentear nesse momento olha que bacana gostei aí próxima dica está assistindo aqui o episódio está apertado financeiramente eita poxa eu não me planejei ou aconteceram imprevistos pode acontecer emergências e a gente se descapitalizou não estamos num período muito bom numa fase muito boa a dica é compre coisas de segunda mão isso hoje tem muitas lojas de economia como é que chama? brechó é né brechó tem um nome circular circular é isso né tem brinquedo tem roupa tem livros então não deixe de ah eu quero presentear como é que eu faço? coisas de segunda mão que vão estar em bom estado e você pode até levar a criança também às vezes você pode levar algo que você tem em casa que você não está usando você vai levar nessa loja de economia a gente tem um episódio já falamos sobre isso né sobre economia circular então você leva esse ah eu tenho uma roupa aqui um brinquedo você leva eles vão avaliar o seu brinquedo sua roupa ah custa tanto a gente paga tanto nisso aqui você pode pegar o dinheiro ou levar em produto da loja então pode ser uma opção aí também para as famílias que estão um pouco apertadas nesse período é e além disso está apertado está difícil quer presentear a criança já está te segurando pela calça perturbando e você já falou a gente compra na volta mil vezes e não funcionou está vendo a nossa mãe ensinava a educação financeira para a gente essa é a educação financeira raiz raiz mesmo não na volta a gente compra nunca 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 comprou na volta nem voltava pelo mesmo caminho já voltava rodava o quarteiro já voltava por outro caminho você nem lembrava é cara nossa mãe realmente não era fácil não mas olha só ah então a criança já sabe o que ela quer está te perturbando você já sabe que vai ter que comprar que não vai ter para onde correr então sabe o que você vai fazer junta todo mundo junta a família toda e fala ó seguinte estou precisando comprar esse brinquedo aqui custa X e vamos contribuir todo mundo vai dar a sua participação para deixar essa criança mais feliz então crie uma rede né brinquedo americano é é mesmo presente americano presente americano exatamente cada um doa um pouquinho que pode e aí fica leve para todo mundo e a criança fica feliz todo mundo sai contente nessa relação aí brinquedo co-participação é a cota de um fundo de investimento é é mais ou menos isso fechou é isso aí e é ele agora eu acabei de falar ah você falou é gente não conta não chefe deixa eu rodar entendeu eu que estou ficando velho não é verdade gente eu nem percebi então deixa eu ver qual é a minha tem seu nome assim tem meu nome tem só seguir vocês estão vendo os bastidores é assim que funciona entendeu a gente tem um roteiro isso aí a gente divide quem vai falar o que e aí eu me embolei que eu me empolguei aqui e não para ser atenção do meu vamos lá peraí calma aí é dica armadilha de modismo é isso aí mas criança elas são muito pegas essa questão do modismo né ai tá na época que cartinha Pokémon nossa senhora meu Deus gente eu lembro do meu filho na época do como é que é ai gente esqueci tinha o Tazo não aquele quadradinho de rodagem ah cubo mágico cubo mágico mas esse é legal cara cubo mágico mas assim comprou um monte cubo mágico de vez que eu não sei um monte olha o cubo mágico hein rapaz você comprou quantos cubo mágicos olha o cubo mágico tem cubo tem triângulo tem tudo mas eu acho que ele estimula muito o raciocínio da criança tem tem mas assim as crianças elas acabam não tendo muito filtro né se a gente que é adulto não tem tem já mulher que compra uma bota nova bota aqui no joelho o cara viu uma roda de carro se todo mundo vai pela onda do modismo imagina a criança que não tem filtro ainda não sabe vê as coisas na escola é um tênis bacana uma roupa de marca tava ali passando daquela fase de criança para adolescente ali e viu o negócio quer do colega então vai cair no modismo cabe a gente olhar explicar né pode ser que você vai comprar um negócio que não vai durar daqui um mês a criança não tá nem usando mais então avaliar direito tomar cuidado pra não cair no modismo e ajudar a criança e ajudar a criança a entender que isso vai passar entendeu que você vai comprar vai gastar o dinheiro e que ela não vai usar mais que ela não vai querer porque não vai ter ninguém usando e ela vai se sentir envergonhada de usar então cuidado com o modismo é verdade e escola é um lugar tóxico pra isso né porque quando eu era criança teve uma eu queria falar quando eu era pequena né não rola né não rola quando eu era criança tinha uma moda da saia quadriculada aí eu azucrinei a minha mãe nossa mãe se eu estiver assistindo você vai lembrar azucrinei a minha mãe pra ela comprar a saia quadriculada com a boina o colete quadriculado usei só no meu aniversário nunca mais com a meia alta assim até o joelho olha eu entregando a idade a meia alta assim aí eu usei só no meu aniversário depois nunca mais usei modismo tá vendo é não tem jeito bom outra coisa que a gente deve utilizar bastante nessa época do ano é o tal do cashback quem que nunca fez uma compra e aí recebeu um cashback né pra poder voltar na loja e ter um desconto ou mesmo cupom de desconto voucher enfim a gente recebe essas esses mimos né pra poder voltar nas lojas então se você é uma pessoa preocupada com isso e guarda esses cupons guarda o cashback né tem ali anotado tudo bonitinho é uma excelente hora um excelente momento pra você utilizar isso e ter aí um abatimento bacana nas suas compras só tem que ficar esperto com a duração disso né geralmente dura pouco né geralmente dura aí 30 dias 40 dias no máximo ele expira né mas se você consegue manter isso anotado dentro do tempo estipulado pela loja né pra não expirar utilize porque aí você vai ter um abatimento bacana consegue até dentro desse abatimento até um desconto por pagar à vista você consegue reduzir o valor da compra e muito sai no lucro então cupom voucher e cashback são excelentes pra esse momento escolhas inteligentes e conscientes vamos falar da importância de envolver as crianças no planejamento isso aí então vai fazer a compra a gente já comentei né vai fazer a compra envolve a criança nesse planejamento meu filho qual o brinquedo que você quer quanto que isso custa talvez né não vai dar pra comprar naquele momento vai ficar pra um outro uma outra oportunidade mas envolva a criança no planejamento é importante ela já entender como é que funciona como é que faz pra comprar tem que se organizar se você fizer aí você tem que mostrar pra criança se você faz essa compra fora do planejamento qual o impacto que a gente tem o impacto vai ser ter que abrir mão de um passeio que a gente tinha programado mais pra frente a gente vai ter que abrir mão do nosso lazer sabe aquele passeio que a gente faz filho não sei o que se a gente fizer essa compra agora sem se organizar a gente vai ter que abrir mão disso mostrar pra criança que quando a gente faz escolhas a gente toma decisões inconscientes e sem planejar isso tem um impacto lá na frente então a criança já precisa ter informação gente vou pegar uma criança de quatro anos pra falar isso não tá a criança maiorzinha não vai dar certo criança de quatro filhos então a Patrícia e o Érico falou que não é isso tá crianças maiores acho que acima de sete oito anos já dá pra falar envolver até a maneira como você vai falar também mas é importante ela entender que pra aquela compra ser realizada precisou ser feito um planejamento o pai e a mãe precisou trabalhar esse dinheiro vim pra conta ser feito um planejamento pra conseguir comprar porque senão a criança fica sem noção das coisas e acha que eu quero agora vem de graça então é importante incluir a sua criança no planejamento eu quero deixar outra dica que a gente não colocou aqui mas eu pensei ali durante o nosso programa sobre as vezes a família realmente não vai ter condições de comprar um presente esse ano por N motivos então eu faço um passeio isso aqui pelo menos na região que a gente mora na Grande Vitória existem N possibilidades de passeios com a família com as crianças que é gratuito e normalmente no dia das crianças tem muitos eventos gratuitos com crianças então assim para as crianças então fique atento a programação as vezes a própria prefeitura divulga ou a comunidade local divulga vai ter pula-pula pipoca vai ter picolé vai ter não sei o que então fique atento que aí você vai comemorar vai celebrar esse dia das crianças sem gastar o que você não pode que as vezes os pais querem muito eles não podem e acabam se comprometendo ali então não façam mas não deixem de celebrar esse dia é inclusive uma dica aqui sem pretensão nenhuma a Vale inaugurou no finalzinho ali do Parque da Vale ela estendeu o Parque da Vale ali no próximo do viaduto da Vale então levem lá as crianças tem muita coisa bacana lá ali na Praia de Camburi tem o Parque da Vale ela estendeu esse parque ela abriu mais um espaço ali vale muito a pena levar as crianças faz o lanche faz o piquenique exatamente leva suco leva pipoca leva o lanche as crianças vão amar pode ter certeza disso criança gosta disso de brincar de brincar pular então lá você vai ter lugar para elas brincarem para elas pularem você leva a comida entretenimento para elas não vai faltar vocês também vão poder se divertir gente olha só que bacana é um momento em família se divertindo gastando pouco dinheiro e as crianças gastando energia que é muito importante isso bota para gastar energia porque é bom que dorme cedo criança que dorme cedo cresce não é assim? a Patrícia não passou por isso mas vamos lá eu acho que vai em dormir então não é? não dormi que abuso não cresceu mas vamos lá então isso é muito importante vale a pena como a Patrícia falou Grande Vitória tem muita coisa bacana lugares que a gente nem conhece quando a gente vê foto até fica abismado nossa mas isso é aqui a gente nem reconhece o lugar então aproveita faz um tour e conheça melhor os nossos cantinhos aqui da Grande Vitória gratuitos para você passar um dia das crianças em família muito bacana muito legal e para a gente fechar um ótimo presente gratuito é presença presença exatamente seja presente presença é o melhor presente que você pode dar e aquela presença de verdade perfeito perfeito ah o filho está falando e você está no celular exatamente a presença mesmo sentar no chão brincar se divertir a gente trouxe uma dica de livro então se você quer ah eu queria presentear meu filho com um livro ele já tem ele mais de 10 anos que eu acho que é a recomendação desse livro Passos Pequenos Sonhos Grandes esse livro foi escrito por um menino de 10 anos legal acho que tem a foto dele tem aqui atrás tem a foto dele ele já investe ele fala sobre empreendedorismo explica como foi a jornada dele de empreendedorismo na escola como começou então fica a dica aí Passos Pequenos Sonhos Grandes Eric, onde o pessoal encontra o perrengue? então é aquela história acordou do coma agora um coma de 16 anos não sabe o que está acontecendo no planeta bem-vindo esse é o perrengue você encontra o perrengue no Spotify no Youtube do Folha Vitória encontra também na rádio Pan News todas as quartas-feiras 16h30 90.5 FM e mais aonde? no Instagram no arroba perrengue.financas ou no meu Instagram arroba patriciamoura.financas ou no Instagram do Erico arroba Erico Colodete e é isso gente ficamos por aqui obrigado pela sua presença e até a próxima valeu tchau tchau você ouviu na 90.5 FM mentira do perrengue para saber mais acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida até o próximo e até o próximo tchau 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 tchau